Beleza pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e vou trazer para você aqui para a TV Roco a alternativa que foi lançada para o Revolut Player, aquele aplicativo que você usava para assistir listas e canais de streaming, né pessoal? Então olha só, o que aconteceu? Deixa eu mostrar aqui para você já a tela da TV no começo do mês de novembro, o aplicativo do Revolut, ele está aqui ainda, olha só, está aqui ele quando você abre ele, ele foi banido, ele foi realmente desativado da plataforma da TV Roco, né pessoal? E já foi lançado, há uns dias atrás já está sendo divulgado e foi lançado um aplicativo dos mesmos idealizadores do Revolut só mudou o nome, tá pessoal? Então eu quero pedir para você, se der certo no final aí, se você conseguir reativar suas listas reativar a tua licença ou da forma que seja, não esquece de deixar aquele like no nosso vídeo se inscrever no nosso canal que vai nos ajudar bastante, ok pessoal? Segue lá então E voltamos aqui, olha só, vamos lá para a tela da TV, esse aqui é o Revolut, ok? E o que você vai fazer pessoal? Você vai lá, na tua barra de pesquisa lá, de aplicativos novos, tá? E vai digitar ali, RV Player, olha só, quando você começar a digitar, ele já vai começar a mostrar ali olha só, é esse primeiro ali, você bate o olho ali e dá a impressão que não tem nada a ver com o antigo Revolut lá mas é assim mesmo que lançaram pessoal, então clica ali no OK em cima do aplicativo, né? E olha só, adicionar app, aqui embaixo se você descer antes de adicionar, ele vai mostrar algumas telas olha só, tem tela mostrando ali a lista já compilada dentro do aplicativo e tudo mais, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando Adicionar aplicativo, voltamos aqui, colocamos adicionar no meu caso aqui pede senha porque eu coloquei um PIN no teu caso, se você nunca configurou o PIN, não vai pedir essa senha pra você, ok? Canal adicionado, olha só, e aí você vai em abrir aplicativo RV Player e olha só, ele já mostra aí o logo do Revolut, tá pessoal? Então, o que você vai fazer? Você vai acessar lá aquele site, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Vai acessar aqui o site do Revolut, você está vendo aí o Revolut na tela, né? E vai colocar os dados que estão lá na tua TV, ok pessoal? Então, se você já tinha uma assinatura, a tua assinatura vai ser mantida, ok? Então, a assinatura antiga vai ser migrada pra essa plataforma aqui e é pra dar tudo certo, ok pessoal? Então, se você conseguir manter a tua assinatura ou se você não conseguir, coloca aqui pra gente nos comentários, ok? A gente vai ficar guardando o teu comentário pra ver se a maioria do pessoal está conseguindo manter a assinatura antiga lá que tinha antes do aplicativo ser desativado na plataforma ou não, ok pessoal? Então, é isso aí E lembrando que essa plataforma é o Roku, né pessoal? Então, esse aplicativo está funcionando hoje Pode ser que daqui 15 dias, daqui 10 dias, daqui 3 dias ou daqui 1 ano ele deixe de funcionar porque a plataforma funciona dessa forma Ela acaba bloqueando alguns tipos de aplicativos, né pessoal? Então, é isso aí Eu não vou colocar os meus dados aqui, né? Porque eu não vou ativar minha lista agora, ok pessoal? Então, é isso aí que eu pedi pra você se der tudo certo Se você conseguir ativar o RV Player no lugar do Revolut Não esquece, comenta conosco Deixa um like no nosso vídeo Se inscreve no nosso canal Um abração e até mais!